Vamos lá pra Paranaíba conversar com o meu querido Jean Martins, que já está aqui ao vivo comigo. Fala Jean, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rúdico. Boa noite, pulseirinha. Boa noite a todos que nos acompanham. Agora, que história é essa, meu querido? O camarada foi preso após matar uma capivara, que a gente sabe que capivara é um bicho protegido por lei, né? Todos são, né? Mas a capivara, por ser um animal silvestre, tem essa proteção. E aí, ele foi pego com a boca na botiga, foi pego em flagrante, Jean? É isso mesmo, Rúdico. Vamos para a vizinha cidade aqui de Paranaíba, Aparecido Taboado, cerca de 40 quilômetros. Onde aconteceu esse fato? A polícia foi chamada para capturar animais. O animal mais... Esse fato aconteceu ali, Aparecido Taboado. Ela foi chamada para capturar esse animal. Rapidamente foram ao local, entendeu? Onde esse morador ali da Vila As Boas, que acionou a PMA, informando que havia, né, as capivaras ali no seu quintal. Eles tinham flagrado os animais ali no seu quintal. Rapidamente, os policiais foram até esse endereço citar. Chegando lá, esse morador falou, olha, os animais já foram embora. Já não estão mais aqui. Esteve aqui vários animais, mas já foram embora. No momento em que os agentes preparavam para retornar ao quartel da PMA, ali em Aparecido Taboado, eles ouviram um disparo de arma de fogo, vindo a um ara próximo ali de onde eles estavam. Dirigiram-se rapidamente ao local, no barulho, onde avistaram uma capivara abatida, espedurada ali, espedurada em uma árvore. Um homem estava retirando couro do animal ali para consumir a carne. Os policiais, então, realizaram ali a abordagem, em busca pessoal, encontravam uma arma de fogo calibre 22, também uma faca nas mediações ali. Esse homem confessou que teria abatido o animal. Os policiais até acreditam que esse disparo de arma de fogo era ele querendo abater mais animais. Ele já teria abatido um, já estava atirando por ali. Esse disparo de arma de fogo, os policiais acreditam que ele teria tentado matar mais capivaras. A capivara, a arma, a munição, que não possuía documentos e a faca utilizada no crime foram apreendidas. O homem, de 54 anos, proprietário e residente do imóvel, recebeu a voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia de polícia civil de Aparecida do Guado, onde foi aldoado em flagrante e saiu após pagar a fiança de R$ 1.280. Ele responderá pelo crime de porte legal de arma de fogo com pena de dois a quatro anos de reclusão. Pelo crime ambiental de matar animal da fauna silvestre, o homem poderá pagar pena de seis meses a um ano de detenção. E ele ainda foi autuado administrativamente e multado em R$ 500. Às vezes as pessoas acham que, ah, não, não dá nada, vou matar aqui, mas animais silvestres é protegido por lei e se assassinar, se eu matar, é crime, né? É crime. Então, esse cidadão aí foi pego, como você disse, com a boca na botija. Às vezes ele não imaginou, né, Rude? Que os policiais estavam próximos ali. Ele viu os animais dando sopa, vamos dizer assim, e falou, eu vou comer uma carne de capivara. E se deu mal.